Meus amores, estou aqui no meu banheiro, lindo e bonito, já pra hidratar o meu cabelo E vim falar com vocês sobre a Elmonet, é a internet aqui de casa, tá? Super recomendo, quando tá chovendo aquela ventania, graças a Deus ela não cai Porque eu posto pra vocês, vocês mesmo veem, em tempo de chuva, eu posto aqui direto Super rápida, e lembrando a vocês que meus seguidores tem desconto Então, corre, já pede sua internet, vou deixar o arroba dele aí, eu segui com força Gente, maluquice aqui, maluquice aqui em casa aqui Diz Tess que vai hidratar o cabelo com creme e café, o que Tess? Cadê, rapaz? Eu quero café Vou fazer hidratação de café, meu filho, que me ensinaram aqui com o meu cabelo Pega aí, faz o favor Ó gente, tá vendo? Tá me pedindo Eu serve mais, vai hidratar o cabelo, que eu acho É café mesmo, né? Tome Pera aí que eu pego, pera aí Deixa eu terminar de passar Eu tô terminando de tirar o shampoo aqui Olha aí, gente, é um café, tá vendo? Gente, ó, coloquei o creme de hidratação e o café Agora eu vou mexer bem Você é maluca, você é maluca Tudo que manda você fazer, você vai e faz Parece que é maluca Pra ver se dá certo, velho Não pode ficar Aí, gente, ó Gente, já coloquei hidratação Só que tá café puro aqui Um cheio de café Eu falei Oi, meu filho Eu avisei Oi Olha aí na internet como é que tira o café que ficou aqui no carro Ah, é? Ah, é? Como é que tira o café? Tá cheio de café Ah, eu posso fazer o quê? Tem que lavar E agora? Lavar até amanhã de manhã, se possível Ô, volta, essa disso tudo É saber que eu vou lhe cheirar Vou cheirar seu cabelo E vou lembrar Tintim por titim O que acontece todas as manhãs De que, meu filho? Por causa do cheiro do seu cabelo de café Ih, velho Mas como é que tira aqui, velho? Eu vou olhar Pera aí que eu vou olhar Esqueci, pera aí É rápido Ó Terminei, gente, o cabelo Chegou, ficou cacheadinho, macio Agora eu vou passar Um pozinho na cara Diferenciada hoje Porque mereço, né? Essa maluca, Tess? O que, Tess? Ué, mas como é que passa o pó? Com a mão, velho Meu amor, eu passo como eu quero Como o que eu tenho dentro de casa É um pó sem o negocinho que passar Aí eu passo com a mão O que é que passa o pincel, Tess? Oxi, oxi, oxi Como é que ele passa assim, rapaz? Aí, já tá mudando a cara já Oxi, oxi, oxi Maluquice, é essa aí, velho? Oxi E ele ainda tá reclamando, gente Aí Ficou bom Não, fica bonito, eu sei Mas o que é que passa com os dedos, velho? Amor de Deus É com o que eu tenho, amor Se eu só tenho o pó sem a esponja Então eu passo com a mão Ah, corta o pedaço do colchão aqui, ó Hoje é meu dia de me arrumar Amor Oxi Rapaz, não, rapaz, velho Você é demais, velho Como é que passa um cotoco de lápis? Vai cortar seu olho Que cotoco de lápis? Aí, eu ia ferir seu olho aí, bestalhado É porque caiu dentro aqui, hein Oxi, não tá nem coisando De lápis isso aí, pelo amor de Deus Ah, desisto Tá bom aqui Cadê a máscara? A máscara tá aqui, viu?